Música 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 Marinho Lucy, o que é que tu tá fazendo aí mulher? Não precisa falar não, já sei já Deve estar cuidando da vida dos outros É o que tu sabe fazer, é isso mesmo? Mä mulher, pintou espetada É, era tu mesmo que eu queria encontrar Olha, se já, se for dinheiro nem velho, se for dinheiro nem velho, eu vou subir lá ainda, nem que saiu aí. Mulher, que dinheiro, que dinheiro, se eu fosse pedir dinheiro a alguém, com certeza não seria por uma lisa que nem ti, né? Uma lisa, me respeita, uma lisa, e tu que não teria um real ainda. Tá bom, mulher, é porque eu queria te pedir desculpa, sabe, por aquele dia que eu roubei aqueles ovos lá na tua casa. Ah, mulher, tu tem que entender também, né? Hoje em dia, o ovo tá valendo mais que ouro, tu já viu prestar uma bandeja no supermercado? Claro, que eu já vi, por isso mesmo que eu fiquei daquele jeito, dois dias sem comer, né? Dois dias sem comer. Mas me desculpa, não ia. Ah, eu desculpe, mas eu não quero saber não. Maria, Maria, Maria. Sai, 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 vê se desse babação também todo ano. Tu tava curhando a vida dos outros aí, desse pinóquio, né? É, eu comprei, achei tão linda. Não tem vergonha, eu vou-me embora, eu escutei mais o que fazer. Comprei na hora de chiste. Vai, mulher, vai, vai, que ninguém vai escutar. Vai, 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 vai. Ah, tá baixando a erguer. Vamos lá. Que bagunça é essa? Só de olhar me dá uma preguiça. Ai, não vou ajeitar nada não. Vou tirar um cochilo. Armaria, hoje o movimento aqui no bairro tá tranquilo. Nenhum assalto, nenhum bate-boca. Não apurei quase nenhuma fofoca ainda. E olha que já tá de noite. Olha pra ali, se não é Dona Zé Fim e companhia. E pela onde eu vejo, ela tá vindo de mal e cuia, vim. E não me segure não. Só serve pra grudar com a pessoa. Ai, parado. Moleque, luta, dona. Ai, moleque. Claro, deve estar vindo passar um dia com a filha. Deixa eu segurar. Ai, moleque. Oi, Dona Zé Fim, é tudo bem com a senhora? Ai, com a paixão da erga, o bicho é a preguiçosa e sufoqueia. Ai, procura uma nova fase de roupa pra tu, em vez de ficar se incomodando com a vida do outro. Que isso? E a Zé Fim é pra você, vim. Que isso, moleque? Ai, tu vai, vai, vai lá, vai. Vem. Essa mulher é muito brava demais. Oxe. Opa, Mariluza. Tudo bom, minha filha? Não ligue não, viu? Pra ela não. Deixa ela pra lá. Bora simbora, Clavetino. Oxe. A ver maria que vem é bruta. Já se sabe a quem Catarina puxou. Bora, vai simbora. Bora, moleque. Essa mulher não te espera a petorra. Catarina. Quem é que eu tô esperando ninguém? Só eu. Só eu, minha filha. Seu pai e sua mãe. Gigi no céu. Tua avó e teu avô tá ali fora, Gigi. Pelo amor de Deus. Isso é bagunça. Meu Deus, que eu não ajeitei pra nada. Cheguei cansada. Não ajeitei pra nada. E Gigi também não faz nada. Gigi só faz brincar. Vovô. Que vovô. Pelo menos dá uma arrumadinha nessa casa, né? Seria uma bagunça dessa bagunça todinha, Gigi. Não, Gigi. Arruma a casa, mãe. Que bagunça. Pega aí, mamãe. Só um minutinho. Tá certo. Tá certo, minha filha. Só um minutinho. Bora, Catarina. Que demora é essa? Daqui a pouco começa a minha novela e a gente não conversa nem nada. Ai, pra baixo da égua. Calma, mula. Mas você tá bem? Calma, mula. Ora mais. Ô, mula. Mula, mula. Tá vendo aí, mãe? Oi, mamãe. Tudo bom? Armaria. Que choque foi esse que tu levasse que arrucou os cabelos todos dentro da tua cabeça? Porque eu tava dormindo. Me acordei agora. Tava dormindo, tava tendo pesado dele, né, né? Não foi, não, acho que... Não foi, não. É porque eu tinha chegado aí do Silvio em Savola, hein? Pra que é isso? E que demora foi essa? Não, foi... Não foi nada, não. Tu tava fazendo um cafezinho. Viu? Tava no banheiro. Tá certo. Bora entrar, bora. Bora entrar, vamos? Vamos entrando. Tá certo. Oi, minha netinha. Tudo bem? E com você? Oi, meu amor. Tava com chá, Dani. Não. Eita, vovô. Cadê a vovô? Eita, vovô do rio. Sim. Ei. Bota aí o canal do Boiadeiro. Vai assistir. Canal do Boiadeiro, não, meu filho. Daqui a pouco começa o novembro. Você não tá vendo não que tá ligado a televisão? Eu tô com o Boiadeiro, meu filho. Não, eu vou assistir minha novela. Vou ouvir, daqui a pouco começa. Ai, mesmo, né? Eu já tô ligado. Agora tô ligado. Oi, bota aí o meu canal do Boi. Vai, meu filho. Tá com o Boiadeiro. Mamãe, eu vou tomar banho que eu tô fedendo, viu? Tá certo, meu filho. Vai lá tomar banho. Malícia, velha, tá aí do mundo. Diz que queria assistir o Boi. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer trouxe. Só vai pra dormir feio. Ixi. Não, meu filho. Arnalha, é o tempo todinha assim, Gigi. O tempo todinha, pedando e roupa. Eu quero picar uma nu. Gigi, pega minha roupa aí, minha filha. Por favor. Por favor. Oi, minha filha. Minha mãe, tem roupa. Mas ela pediu pra você pegar. Eu não consigo pegar não, mamãe. Você pode ir pra mim. Esse jovem de hoje em dia. Eu não digo é nada, viu? Deixa eu pegar essas roupas de Catarina aqui, sim. Tá onde, hein, Gigi? Olha a roupa, mamãe. Ah, minha filha. Gigi, que barulho foi esse, hein? Olha o que foi que aconteceu. Vai pra ela pegar minha roupa. Guarda a roupa. E aí? Uuuuuh! E aí? Uuuuuh! 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 Uuuuh! Acho que é a roupa de babu. Olha a roupa, meu irmão. Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuuu! Ai ai! Uuuuuu! Que isso? Uuuuuu! Mamãe! Mamãe! Pelo amor de Deus! Mamãe! Pelo amor de Deus! O que foi isso? Ai, ai... Vou tentar em vocês! Que foi isso, pelo amor? Ai, ai! Pai, vocês são doidas! Morte doidas! Senhora derrubou o meu corta robo, mulher! Você tá se arrumando com as roupas, não é velho ruim? Senhora tá bem? Minha filha, vamos embora! Vamos embora porque eu tenho muita coisa pra fazer! Por quê, mãe? Não vai, não! Não, não, não estou entendendo que eu tenho que reservar meu negócio ali, minha filha. Não, não, filha, é que eu tenho que ir embora mesmo, viu? Para, Claminhinha, volta aí! É mentira, acorda! Tu não viu nada. Se o mundo acabar, tu nem via. Mas, ô, moleque? Sim, nunca me explico o que aconteceu. Vai, vai, vai. Vai te empurrar, moleque. Tá bom, mãe. Tchau, mamãe. Outro dia a senhora passa a guia. Vai ser melhor. Eu vou deixar a revela até que eu devia resolver um negócio, viu? Oxe, vamos embora, meu velho. Que nesse bairro, e normal, só tem as um animal violinho. Pois tá aí, meu filho. Você se ganhou? Nada desse bairro é normal. E...